Fala doutores, como é que vocês estão aí? Tranquilão? Bom, espero que sim, né? Galera, é o seguinte, pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Maicon, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chablon Centro Automotivo, o canal Dicas Técnicas do YouTube, tá? E é o seguinte, Caio, agora de que a gente para a queda não conhece a gente ainda, lhe convida a dar uma volta no nosso conteúdo. Gostou? Se inscreve, deixa aquele like, dá aquela moral, ativa o sininho, compartilha nossos vídeos nas suas redes sociais aí. Vamos dar uma moral aí rumo a 100k, beleza? É isso aí, galera. E lembrando que a gente está localizado em Ribeirão Pires, São Paulo, tá bom? Aqui embaixo, na descrição do vídeo aqui, tem o meu Instagram, vai lá dar uma moral pra gente lá no Instagram, acompanha a gente lá, que eu posto bastante coisa bacana aí durante a semana, o que não rola no YouTube, fechou? E tem o nosso Facebook também. Bom, vamos falar mais uma vez, né, de três cilindros, tá? B4D 1.0 12 válvulas Logs Sandero. Esse vídeo aqui muita gente perguntou pra mim, tá? Então eu falei que quando tivesse uma oportunidade, eu falaria e chegou o momento. Pra você que tem um Logan Sandero 3 cilindros 1.0 12 válvulas B4D, esse carro seu precisa receber uma atualização de polias dos variadores, tá? Que é isso? Eu vou mostrar no vídeo. Não pula não pra você poder entender, tá? Daqui um pouquinho vocês vão entender. Se o seu carro é 18, 19, 19, 20 já não tem mais, já foi atualizada, beleza. Agora se ele é 18, 19, se ele foi fabricado no mês de maio, maio, pra trás, então vai maio, abril, março, fevereiro, janeiro, pra trás, você tem que atualizar a polia. Por quê? Porque o kit corrente é da corrente grossa, a polia é diferente. Então ele recebeu, você não encontra mais pra comprar. Se você precisar fazer um cabeçote, o motor, esquece. Você não tem, não tem na concessionária, não tem lugar nenhum mais pra comprar o tensor, não tem mais nada, tá? Então eles fizeram uma atualização nas polias, tá? Eu desconfio que aquelas polias eram muito barulhentas, realmente eram os motores mais antigos, ficaram muito barulhentos e atualizaram pelas novas. Então tem que trocar tudo e não é barato, tá? Tem que receber atualização. Se o seu carro estiver bom, mas, Maico, meu carro tá beleza, não tem barulho no motor, tá tudo filé, marcha, não mexe com isso. Mas a partir do momento que você tiver que desmontar alguma coisa, ou tiver que fazer uma revisão, tirar a tampa lateral, seria viável a partir dos 160 mil km, tá? E isso daí eu falo no meu experiência. Mas troque o kit completo e troque as abas laterais, porque as abas costumam quebrar, tá? E seu carro sai do ponto, beleza? Principalmente se o seu carro tem borra no motor. Então, atualizem, tá? Esse aqui é um vídeo que muita gente me perguntou, mas muita mesmo, tá? Meu WhatsApp buga por causa dos três cilindros, vocês não tem noção, tá? E só relembrando, galera, eu não sou especialista em três cilindros, a gente tem um bom conhecimento técnico na área, tem muito mesmo, tá? Já arrumamos diversos aqui, mas a nossa área é Honda, tá? Por enquanto é Honda, então a gente é especialista na marca, mas muita gente fala que eu sou especialista. Ainda não, mas a gente, para ser especialista, tem que dominar tudo, que nem o Honda a gente domina tudo, tá? Só deixa eu também deixar bem claro, mas já veio de todos os lugares também os três cilindros que você vê, e graças a Deus, todos os feedbacks top. Uma, tem conhecimento na área. Duas, peças de qualidade. Acabou. Você está usando peças de qualidade, meu irmão? Esquece, tá? E aqui praticamente é 100% original, tá? Beleza? Então assim, o kit também, da atualização que eu estou falando para vocês, tem que ser genuína, tá bom? Para não ter problema. Então, se o seu carro é de maio para frente, beleza, não precisa mexer. Se você precisar trocar só os kits, você troca só o kit corrente que vende, mas se for de maio para trás, você vai ter um grande problema na hora que você tiver que mexer. Infelizmente, você vai ter que trocar tudo, eu não vou falar em valores, mas não é barato também, tá bom? Vai também ficar zero, tá? Então, ele tem que receber atualização. Uma hora ou outra, tem que receber. Que nem eu falei novamente, Maicon, meu carro não faz barulho, está zero. Não mexe, não precisa. Mas chegou nos 160, 170 mil, é conciliar você trocar, né? Porque se aquelas abas ali quebrar a lateral, uma manutenção corretiva, né? Você desmonta, troca as polias, troca os kits, deixa zero. Você se torna uma corretiva pesada se ele tiver que mexer com o cabeçote, tá bom? Então, é isso aí, galera. Vai segurando aí o Sanderão aí, que a gente está fazendo a atualização dele aqui. Eu fiz alguns, né? Mas agora que resolvi fazer o vídeo, que deu para me fazer o vídeo, tem tempo, beleza? Forte abraço e segue o vídeo aí. Galera, beleza? Bom, muita gente me perguntando sobre a atualização, né? Do kit sincronismo, né? Do Sanderos, dos Logan, né? O seguinte, você tem um Sanderon Logan três cilindros, maio de 2018, para trás, né? Ele ainda tem as polias antigas, né? Polias, extensores, que são essas daqui, ó. Esse aqui é o carro que a gente está fazendo o cabeçote. Ele é ali, tá? Ele vai receber a atualização, tá vendo? As polias antigas, o ponto é bem fechado aqui, ó. Bem pequenininho, eu já vou mostrar outra para vocês. polia variada, que varia com óleo, adiantando, atrasando o ponto do motor, de admissão, e a de escape, beleza? Essas daqui são os kits antigos, ó. A corrente é aquela corrente bem grossa. E não vende mais, galera. O problema é que ela não vende mais, tá? Escape, o tensor, tudo. Não vende. Você tem que atualizar pela nova, tá? Aí o que acontece? Original, tá? Eu aconselho de todo mundo. Essa daqui é a... de escape, tá? Ela recebeu. Vou mostrar qual que foi a atualização dela. Aqui, galera, ó. EX de escape, tá? Quer ver? Olha lá, tá vendo? Cadê? Ó, EX, ó. De escape, tá? Essa daqui. Beleza? Então, olha os dentes. Diferença dos dentes. Esse dente aqui é mais chanfrado do que aquele ali, ó. Dá para vocês verem a diferença dos dentinhos. Dessa daqui, que é nova. E daquela ali, ó. Tá vendo? É isso aí. Esse aqui que eu... Polia nova. Vai ficar zerada, hein, galera? As molinhas já aqui. Ele trava no comando. É só tirar aqui e instalar. Daqui a pouco eu mostro para vocês, tá? Beleza. Essa daqui é de escape, né? Essa daqui é da admissão. Lembrando que são todas as peças genuínas. Vou tirar aqui. Galera. Essa daqui é da admissão. Sigla, tá? Da admissão. Zerada. Nova. Tá vendo? Ela é diferente da outra. Já não tem aquela mola. Beleza. Tá? E aqui vai o kit completo da corrente, ó. Já muda a cor. Muda tudo. Tá vendo? Tá vendo? Vem tudo. Olha lá, galera. Deixa eu tirar aqui. Ó. Vem a polia, né? Inferior. O tensor. Os apoios aqui. Corrente. O parafuso. Ó a corrente. Como é menor. Tá vendo? Bem menor, ó. Olha a diferença das duas. Pra vocês verem. Tá vendo? Ah, por que que ele troca? Galera, tem que trocar, né? Quando você vai mexer no motor que nem mexe ali, você não acha mais o tensor, você não acha mais a corrente em lugar nenhum pra comprar. Então, na minha opinião, essa daqui não é muito boa, essas polias antigas. Eles estão atualizando pra essa moderna que já é de maio de 2018 pra frente. Já saem as polias modernas, que é essas aqui, ó. Aí não tem mais BO. E você acha, entendeu? Então, felizmente, tem que trocar tudo isso aqui. Eu vou trocar aqui e mostro pra vocês aí. Soltei as duas polias aqui já. Vamos trocar, tá? Segurei aqui nos comandos aqui com a chave, ó. Tá? 21. E a gente solta 13 antes do horário, beleza? Eu vou trocar aqui certinho e mostro pra vocês. As polias já tá no lugar, tá? Já apertei, torqueei. Tá no ponto, certinho. Tá o carro lá embaixo. É... Polia também nova. Tudo certinho, tá? Já coloquei o tensor, já apertei. Aí a gente vem aqui, ó. Pronto. Tensionei ele. Tá na tensão perfeita, beleza? É isso aí, galera. Atualização das polias, tá? Da admissão escape com corrente, ó. Fininha, ó. Beleza? É isso aí. É isso aí. É isso aí.